A todos um bom Natal, a todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós No Natal pela manhã, ouve-se o chinos tocar E há uma grande alegria no ar A todos um bom Natal, a todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Feliz A todos um bom Natal, a todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Vão aos saltos pela casa Escalços ou em chinelas Procurar as suas brindas Tão belas É a todos um bom Natal É a todos um bom Natal É a todos um bom Natal No Natal todos se sentem, irmão É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal, para todos nós Que seja um bom Natal, para todos nós Se isto fosse verdade, para todos os meninos Era bom ouvir os sinos cantar É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal, para todos nós É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal, para todos nós Que seja um bom Natal, para todos nós No Natal pela manhã, ouve-se os sinos tocar E há uma grande alegria no ar É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal, para todos nós 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.